E esse é um vídeo rápido que eu vou te ensinar como enviar grandes lotes de imagem para seu cliente de forma gratuita usando a plataforma do WeTransfer. E é coisa rápida mesmo! Mas antes, saiba que o nome desse canal é VDS, que significa o meu projeto, viver de estoque fotografia. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu produzo fotografias e vídeos que são vendidos para clientes de todo o planeta. Se você quer aprender como fazer essa atividade, então se inscreve nesse canal, ative o sininho das notificações para acompanhar todas as dicas e tutoriais que passo por aqui. E a primeira dica que deixo nesse vídeo é para baixar meu ebook de forma gratuita com endereço de 50 agências para você se cadastrar e vender suas fotografias e vídeos hoje mesmo! O link está na descrição. Mas se você tem alguma dificuldade e não sabe como fazer, então veja o meu treinamento onde detalhe tudo direitinho para você que deseja, assim como eu, viver de fotografia de estoque. Link na descrição e também por esse QR Code na tela. Agora que você já sabe com quem fala e de onde fala, vamos à proposta desse vídeo, que é te ensinar como fazer transferência de lotes de imagens de forma 0800, de graça, por meio do sistema WeTransfer. A plataforma WeTransfer, que é um serviço de transferência de arquivos de computador, na qual você pode transferir até 2 GB de arquivos de forma gratuita, mas se você pretende enviar um lote maior de imagens, terá que fazer assinatura de forma paga ou dividir em vários lotes de envio. Vou separar uma pasta aqui com 100 imagens de alta resolução para você ver como é bem simples o envio desses arquivos. E no primeiro passo, você terá que entrar nesse site aqui, o e-transfer.com, e clica nessa parte aqui. Aqui você terá que inserir o e-mail de destinatário e também o seu e-mail. No meu caso, o destinatário e o remetente será o mesmo e-mail, mas você pode inserir até 20 e-mails como destinatário. Aqui você vai colocar um título, e nessa parte aqui, que é opcional, você vai colocar uma mensagem. Agora você clica aqui, só desejo enviar ficheiros. Depois você vai clicar em transferir. Antes de iniciar a transferência, a plataforma vai enviar uma mensagem para seu e-mail com um código. Você terá que inserir nessa parte aqui. Depois disso, a transferência vai começar a ser feita. Depois que o processo acabar, você e os destinatários irão receber um link para fazer o download das imagens. Lembrando que esse mesmo link pode ser copiado e você pode enviar por WhatsApp, por exemplo, para outras pessoas. Agora, para baixar as imagens, é bem simples. É só clicar no link, vai abrir essa página, é só clicar aqui. Agora você vai escolher o local onde quer que os arquivos sejam salvos e irão baixar. E tem uma observação. No formato gratuitos, esses arquivos ficarão disponíveis para download por 7 dias. Depois disso, a plataforma irá excluir os arquivos. Mesmo assim, vale a pena essa forma de view gratuita. E tá dado o meu recado, espero que tenha gostado. Se ainda não é inscrito no canal, dê essa forcinha aí. Se gostou, deixa o like para ajudar o canal. Porque acabou o milho, acabou a pipoca. E eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo!